E o projeto Cidades Invisíveis é uma construção em prol da visibilidade que busca mudar o foco, olhar para que muitas pessoas possam virar os olhos para algo que é interessante e que tem feito a diferença. Dessa forma, a iniciativa tem atuado no Morro da Mariquinha e já realizou 120 projetos impactando mais de 100 mil pessoas. É bastante gente. Iniciativa que a gente vai conferir hoje no quadro Amor Maior. São os olhares que vão mostrando os caminhos que a gente tem que seguir nessa nossa condição humana e de melhoria da vida de muita gente. E a fotografia foi esse instrumento para dar visibilidade à invisibilidade social. Essas cidades invisíveis. A fotografia foi o start, deu o play. Capturou o que precisava ser visto com um olhar especial, o clique. O assistencialismo foi o meio, assim como o voluntariado. Afinal de contas, o Cidades Invisíveis é uma construção em prol da visibilidade. Foi quando o olhar mudou o foco e ajustou o significado das mesmas palavras, só que com outras ações. Tu levar um alimento, ele é importante, porque ele mitiga a fome, mas ele não transforma. Tu levar uma roupa no inverno, mitiga a dor do frio, mas também não transforma, porque tu não gera independência para aquela pessoa poder comprar a sua própria roupa com a sua própria renda, com o seu próprio esforço de trabalho. E assim tem sido desde então. São 12 anos de ações de empreendedorismo social. Fala pessoal, boa tarde. Oi Samu, boa tarde. Fala amigo, bem? E aí Maitê, bem? Bom? Aqui é o nosso curso de modelagem de corte e costura. A gente iniciou esse curso no Monte Cristo. E de lá para cá a gente vem formando mulheres aqui da comunidade para que elas possam gerar renda para elas, que elas possam ter a independência delas. Para mim a melhor parte é eu poder impactar a vida de outras pessoas fazendo aquilo que eu gosto. Conseguir ensinar elas a costurar e ver a realidade dessas mulheres sendo transformadas, para mim não tem preço. A Natália está entre essas vidas transformadas. Eu não trabalhava, estava estagnada, né? E aí comecei fazendo as atividades e surgiu a oportunidade a princípio de um meio período cuidar da casa que a gente tinha aqui na época. E aí fui evoluindo. Hoje eu estou trabalhando no administrativo de cidades. E hoje, inclusive essa semana eu faço dois anos de cidades invisíveis. Dois anos que mudaram totalmente a minha vida. Foi a virada de chave da Natália antes e depois de cidades. A maior galeria de arte a céu aberto está no Morro da Mariquinha, um projeto que iniciou de forma orgânica pelos cidades invisíveis. Um circuito onde a arte se comunica com os moradores locais e dá visibilidade aos moradores onde antes só existia anonimato. Conheci o Cidades e vi as ações que aconteciam e mandei mensagem para o Samuel na época entrando em contato pedindo se eu poderia ser voluntária do projeto. Eu participei de uma ação na Freia e Damião. Ali comecei a participar como voluntária e ao longo do tempo eu fui construindo meu trabalho artístico. E isso foi crescendo junto com o meu envolvimento com cidades. E aos poucos eu comecei participando nas ações como artista. E hoje eu estou à frente das ações. Eu faço a curadoria, a produção, a coordenação artística das ações que acontecem. Eu acredito que não só aqui, como em qualquer lugar, a arte urbana, a arte de rua, ela é uma arte democrática. Então o papel principal dela é estar em locais acessíveis a todos. A acessibilidade está entre os pilares das ações oferecidas pelos bonsais. O programa leva esse nome inspirado em uma frase que diz o seguinte Pessoas pobres são como bonsais. Não há nada de errado com sua semente. A sociedade que nunca lhes oferece o espaço para crescer. Simbolicamente, é a gente pegar um martelinho e quebrar aquele vaso daquela plantinha que não consegue crescer, para ela conseguir enraizar. A partir da educação, a partir do acesso à cidadania digital, a partir do esporte, a partir do lazer, ela conseguisse construir um caminho de autonomia e de independência. Então assim que surge o projeto Bonsai. E o projeto Bonsai, que é um programa estruturado em sete etapas, que envolve desde a sensibilização e escuta de uma comunidade até, no fim, a gente ter os relatórios com os nossos indicadores de impacto social. Hoje, o programa Bonsai atua em outras três cidades. A capital catarinense foi a pioneira, mas existem ações no Rio de Janeiro, São Paulo e na Bahia. Modelagem, costura, arte urbana, boxe, yoga, informática. Eu comecei com Cidades Invisíveis há dois anos atrás. Eu recebi o convite de um colega meu. Eles aprendem desde o começo como ligar o computador, o que significa cada componente. E a partir disso, a gente passa para o pacote office. Eles aprendem a mexer com o editor de texto, planilhas, para que lá na frente, quando eles precisarem disso, eles já consigam aprender. Assim como o José, que chegou aqui, a gente conversando sobre o que ia dar nas aulas, ele falou, ah, então eu vou começar a aprender para fazer na escola, para apresentar meus trabalhos. Vou tentar fazer isso em alguns trabalhos, para usar os slides, que é bem melhor do que fazer tudo impresso, escrever, é melhor. Quando os pais não têm ninguém para cuidar, elas ficam no projeto. Só que eu acho que as crianças vão estar bem seguras. Tem muita gente aqui que não tem tanta acessibilidade quanto as pessoas de lá de fora. Então sempre é muito bom e muito importante ter algum projeto desse tipo dentro de alguma comunidade, que é para levar as crianças para algum futuro melhor. Porque quando veio o convite para mim lecionar, eu falei, será que eu consigo? Daí eu lembrei de como eu comecei na informática, que foi através de um projeto social. Foi a partir disso que veio essa vontade, tipo, se um dia eu conseguir, eles também conseguem. Uma entidade com um tripé de atuação. Capacitar, oportunizar e incentivar. A educação, o empreendedorismo, a arte e o esporte. Leilões para angariar fundos, doações de sócios voluntários, projetos de rua com arte e acesso à internet. Moda com propósito. Todos como pontes de transformação social. 120 projetos realizados. Oito programas bonsais. 56 comunidades atendidas, com mais de 100 mil pessoas impactadas diretamente e mais 500 mil beneficiadas de forma indireta. Me preenche a minha existência, fazer esse trabalho social. Tenho muito amor e muita paixão. A educação não se empress Sida. ComIMA UBeam 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 U para o spacecraft.